Quando o assunto é beleza, não tem como deixar de lado a sobrancelha se você quer dar um up no visual. A moda é deixar o olhar destacado. Muitas mulheres gostam de dar aquela levantada na sobrancelha para deixar o olhar ainda mais marcante. Mas isso nem sempre funciona. E existe um modelo de sobrancelha certo para cada tipo de rosto, seja oval, redondo ou quadrado, que precisa ser seguido para não desvalorizar o olhar. Procure identificar o formato do seu rosto, assim você não vai errar na hora de fazer a sobrancelha. Uma dica importante para quem tem o rosto oval, com a massa do rosto mais fina e a testa mais larga, são sobrancelhas arredondadas, com leve traçado. Se o seu rosto é quadrado, o indicado são as sobrancelhas levemente arqueadas. Nada muito exagerado, para harmonizar a massa do rosto e o queixo angular. Para quem tem o rosto redondo, opte pelo formato levemente anguloso, deixando a sobrancelha mais grossa para dar leveza à face. Se você tem o rosto triangular, testa pequena, maçã do rosto saliente e queixo fino, o ideal são sobrancelhas arredondadas ou levemente arqueadas. Fique ligado para mais informações no mundo da beleza.